O filósofo Kant já dizia que não se ensina a filosofia, mas o que se pode aprender é a arte do filosofar. Dentro dessa série, o que nós queremos saber é o que o jovem pensa da filosofia, que é, para nós, mais importante do que o ato de se ensinar filosofia no ensino médio. Ou seja, como o jovem vê a filosofia, de que maneira ele interage com a filosofia. Não sei, num primeiro momento, quando logo começou, era uma aula muito expositiva, aí eu falava, meu, mas expositiva, filosofia é discussão, não sei o quê. E aí depois, como passaram assim, fui vendo que não é só discussão também. Você tem que ter muita coisa que muita gente já pensou e que vale muito a pena, porque bem um pouco isso que todo mundo já falou, mas que organiza as suas dúvidas. Muitas dúvidas que você tem, mas que você não consegue organizar direito, ou por falta de conceitos, ou por diversas coisas, que você está meio perdido. E aí você vê outras pessoas que já fizeram isso, outras pessoas que pensaram nisso e que deram respostas. E, por um lado, é muito aliviante. Você fala, nossa, olha isso, que tipo, perguntas que você estava deixando meio de lado, e que, de repente, as pessoas, você lê textos e coisas e que, não, ó, é assim, tem esses problemas, e eu penso desse jeito. E, de cara, você já não concorda com algumas coisas, e com outras você fala, meu Deus, o cara é um gênio brilhante e tal, não sei o quê. Então, é bom para reativar essas perguntas, para fazer você pensar, te propõe soluções que, mais uma vez, você vai parar e analisar e tal, e também vai achar seus problemas e vai tentar pensar. Mas, não sei, essa coisa de ter organizado as dúvidas e esclarecido dúvidas que eu já tinha meio indo deixando de lado, porque é tanta coisa que as pessoas precisam, você precisa lembrar bem, se vestibular e não sei o quê, é tanta coisa que você... Putz, não, vai, pense nisso outra hora, porque não sei o quê, pá, pá, pá. E aí, com o curso de filosofia, você reativa essas perguntas. Isso é bom, assim, faz bem saber que eu estou nessa sociedade totalmente massificada e não sei o quê, mas, pelo menos, duas aulas por semana eu paro e penso nisso e tento... vejo outras opiniões e tal. Isso não é ruim, eu não tive mais dificuldade. É mais fácil para mim, talvez, ler texto sobre filosofia do que um texto sobre biologia e tal, porque, sei lá, eu me interesso mais. Então, tipo, é diferente, mas não é mais difícil. Não é difícil ler os filósofos no original, o pedaço do Platão, o fragmento do Kant e outros que você leu? É, é difícil de disposição para ler e tentar entender, tipo, cada palavra. Tem umas coisas que são escritas com umas palavras meio difíceis, talvez, de um jeito meio complexo, só que desde tem que ir, tipo, decifrando o texto. Mas é só disposição, acho que não é mais difícil. E mesmo o texto, quando você vai lendo as palavras que são usadas, tipo, dificuldade de filosofia na parte do texto, tipo, você sente que são textos diferentes, que são montados de jeitos que você não é acostumado a ler. E você tem que ir realmente, meu, desmembrando o texto para entender alguma coisa. Mas, por exemplo, você ter uma discussão do texto é legal, porque às vezes você entende uma coisa, mas a pessoa do seu lado entendeu de um outro jeito. E você poder comparar os dois jeitos, as duas compreensões do texto é uma coisa bem produtiva, assim, e é gostoso. Ah, não, não entendo na hora. Eu tenho de ler e releio. Eu acho que foi fundamental, por exemplo, a aula de filosofia, porque eu tinha auxílio. Até hoje, se eu pegar algumas coisas, eu não vou entender. Não está ainda palpável para mim. São palavras difíceis, são, sabe, formas de pensar, às vezes, que não compactuam com a minha. Então, é muito difícil de eu entender e retirar aquilo para o meu mundo, para o meu mundinho, eu digo, Andréia, meu mundinho pessoal. Às vezes, eu não consigo aplicar aquilo. Então, eu acho que um texto de um filósofo, você tem de ler e reler mais de uma vez e tentar estudar em cima dele. Não dá para... Eu acho que quando você lê o texto em casa, você entende um pouco o contexto geral do texto e tal. Mas, quando você está na aula, analisar parágrafo por parágrafo... Pega as minúcias. Isso, pega as minúcias. Você consegue... Sei lá, aquele primeiro parágrafo, ele consegue estabelecer uma conexão com o último parágrafo e que aí remete a um outro tema. Mas o terceiro parágrafo remete a um outro tema. Mas juntos eles fazem um outro... um tema só. Então, eu acho que parágrafo por parágrafo, junto com o professor, com alguém que estudou aquilo, você consegue... Esclarece, fica uma coisa mais pautada, de mais fácil acesso, assim. Do meu ponto de vista, a teoria, ela serve para você não só criticar. Porque as pessoas falam, ah, o crítico, ele sempre vai existir, porque sempre vai ter uma obra feita. A teoria não, ela serve para você estudar. É como se fosse um campo, um jogo de xadrez. Você vai estudar uma maneira de avançar. Então, ou seja, você pega a teoria do Locke, você pega a Montesquieu, você pega aquele conjunto da honra do monarco, você pega os três poderes do outro, que sabe que está errado, entendeu? Mas você pega e juntando tudo, fazendo uma reviravolta, você mesmo pode usar o bom senso. Você mesmo tentar mudar, que eu aprendi isso com a exclusão mesmo, entendeu? Que se você ficar, ah, eu estou sendo excluído, eu estou sendo excluído, e ficar chorando e se lamentando, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que pegar o seu conhecimento e você lutar para você modificar, em decorrência do que vai afetar ou não, entendeu? Eu acho que a escola exclui o aluno, entendeu? E o aluno também exclui a escola. Para que o jovem faça, então, esse exercício de filosofar, três passos são essenciais para ele. O primeiro deles é questionar o pensado, ou seja, questionar tudo aquilo que é dito dentro e fora de sala de aula. Nesse exercício, ele aprende a pensar o pensado. E o caminho, ou o critério para que isso aconteça, é a chamada dúvida. Sem a dúvida, não há conhecimento. Sem a dúvida, não é possível realizar interpretações filosóficas. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem oculta o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida que não tem.